Fala galera, beleza? Você está no GamerPro e estamos de volta com o Motorsport Manager. Eu acho que é o oitavo episódio, rapaziada, e a gente fez um bom tempo no treino. Já estamos aqui na classificatória. Lembrando, se perdeu algum episódio, clica no izinho para assistir, tem a playlist completa. E também não esquece, se inscreve no canal. E ativa o sininho, rapaziada, o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como está o tempo. Chuva. Tempo de chuva, galera. Vai ter chuva no treino. Classificatório. A gente vai tirar esse pneu aqui, vamos colocar pneu intermediário aqui na tática. Pneu macio não, vamos colocar pneu intermediário. A regulagem do carro está excelente, galera. Vamos até salvar aqui. Milão, carro 1 e Milão, carro 2. Só vamos escolher aqui, né? Vamos de amarelo porque, pelo que eu estou vendo aqui, vai demorar alguns minutos. Talvez a gente consiga dar uma volta aí bem bacana com o carro do Gomes e também o carro da nossa querida Antony. Vamos lá. Milão, nossa, Milão, Milão, carro 2. Vamos que vamos arriscar, né? Com o amarelinho logo no começo. Já saí, já detonando, fazendo a melhor volta. Deixa eu colocar o áudio aqui, né, galera? Estava sem o áudio do jogo, né, gente? Vai, 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 vai. Antes que comece a chover, minha filha. Vai, meu querido. Antes que comece a chover, vai vocês dois juntinho aí, vai. O Gomes fez um tempo de 1 em 17, rapaziada. Para vocês terem ideia, o pessoal chegou mais perto. Fez 1 em 26. Por que que choveu? E foi do mesmo jeito que está acontecendo aqui. A gente já saiu, fez a volta com pneu rápido e depois já começou a chover. Todo mundo teve que usar pneu intermediário. Então a gente vai fazer a mesma tática aqui. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Já tem água na pista, isso não é bom. Mas a gente vai... Vamos ver, né, o que acontece. Talvez a gente vai dançar nessa, porque está muito molhada já. Mas vamos que vamos. O pessoal já saiu com intermediário. Não sei se eu trago de volta ou deixo completar. Acho que vou deixar completar, galera. Nossa, não. Vou ter que trazer de volta. Por quê? Mano. Olha a pista, galera. Pneu azul, mano. Nossa. Não. Pneu azul. Vai vir... Vai vir... Vai vir sol, rapaziada. Vai vir sol já já, mano. Os caras estão troll... Estão troll... Estão full trollagem, hein. Estão full troll, mano. Full troll com a gente. A gente não conseguiu nem fazer a volta, velho. Nossa, mano. A gente não conseguiu nem fazer a volta. O que eu vou fazer? Não sei se eu vou intermediário ou continuo com a amarela. Vou continuar com a amarela. Colocar um amarelo novo. Porque vai... Vai... Vai sair a água já. Vai lá e sol, sol, sol. Cara, os caras estão de sacanagem. O tempo está de sacanagem com a gente. A gente vai ter que ir logo, porque o tempo está para acabar. A gente não conseguiu nem fazer a volta ainda, hein. A gente vai fechar. Vamos fazer a volta quando a pista já estiver seca. Vamos lá, né. Vamos lá, vamos ver a Anthony aqui, que ela saiu o primeiro. Água na pista. Já não tem mais água, né. Tem pouca coisa e só sol. Vai lá, Anthony. Você vai ter uma volta, mano. Uma volta para provar que você é o bichão mesmo. Nossa, vamos lá, mano. Acredito totalmente na minha piloto. Vamos lá. Já vai fazer o melhor setor. Primeiro setor. Vai fechar agora. Vamos ver. Nossa, quatro segundos abaixo. Mara que os caras não tenham tempo de trocar o pneu, velho. Os caras estão no pitch. Anthony vem para fazer a melhor volta. Pegar esse primeiro lugar. E o Gomes está melhor ainda. Vamos lá. Anthony vai fechar agora. Aí, primeirão. Beleza. Agora falta só o Gomes. Beleza. Posição dois para o Gomes. Só esperar agora o treino acabar, né. Vamos esperar o treino acabar. Acho que os caras dançaram nessa, hein. Não vai dar tempo, não. A gente tem mais uma volta para fazer. É isso mesmo? Mais uma volta para completar. Não, não. Não. Recolheu. Anthony primeiro, rapaziada. Olha. Que beleza. Que beleza, mano. Que maravilha. Classificatória. Show. Os caras chegaram um pouco ali, perto ali. Mas não foi suficiente. Polly position para Anthony. Ela está feliz. É o que importa ali. E eu também estou feliz porque a gente precisa ganhar essa corrida. A gente conseguir ganhar a corrida. O título é quase certo. Beleza. Drobadinha novamente. Vamos ver aqui. Meu capacete autografado. Doença de Vibaldi. Lá para chegar. Que bosta, hein. Classificatórias de Milão. Anthony foi mais veloz. Os resultados. Não. Anthony. Anthony. Fica lá. Polly position com a Prozeiras Race. Galera. Olha que merda. Chuva, galera. Decisão errada aqui agora. Pode custar a corrida. Vamos ver. Meu pai do céu. A gente vai ficar de intermediário. O pessoal está indo de intermediário. Eles estão de amarelo. Pista. Ah, galera. Não sei. Vou seguir o que os pilotos estão usando ali, hein. Os pneus estão... Os pneus. Os pilotos estão usando um pneu macio. Está chubiscando. Vai dar uma aumentada. Ó, vai dar uma aumentada nas próximas voltas. Mas depois vai diminuir. A gente vai... Vai assim mesmo. Do jeito que eles estão. Ó, tá. Os carros estão... Top. Não vou sair agressivando, não. Vou sair do médio com os dois. E seja o que Deus quiser, cara. Probabilidade de muita chuva? Tomara que não. Vamos lá. Chegou a hora. Hora da verdade, galera. Antony nunca larga bem. Vocês sabem disso, né? Ela já começou a encharcar da pista. É, o pessoal também veio todo mundo de amarelo. Só uns carinhas ali que vieram com verde. A galera lá de trás, né? Galera do... Os batatão ali, ó. Da meiuca. Nossos dois pilotos conseguem ali, né? A Antony não consegue... Não tá conseguindo manter o segundo lugar? Vamos dar motor pra ela. Vamos dar motor pra ela. Vou dar agressividade também, Antony. Agressiva, minha filha. Vou pedir pro Andrezão pisar um pouquinho mais também. Deixar no alto aqui. A água já vai passar. Vamos ver aqui. A gente tem mais uma pista. Mais um... Ó, então... Um dos batatas já colou aqui na gente aqui. A gente tem mais uma volta ainda de água. Muita água. Deixa o cara passar, velho. Ele vai ter que trocar esse pneu aí. Os carinhas, ó. Eles estão aí. Vão passar a gente com o pneu verde. A gente vai embora, mano. A gente vai embora. Relaxa, Gomes. Relaxa, Gomes. Você consegue. Vamos tirar aqui a potência do Gomes. Antony caiu pra quinto. Gomes caiu pra quarto. Não estamos... Não estamos desesperados, mano. Tem três caras com o pneu verde na nossa frente. Tranquilão, tranquilão. Fica tranquilo, meu povo. Nossa, o Gomes e a Antony ali brigando, hein? Não façam isso, rapaziada. Beleza. Agora a gente vai agressivar. Agora eles vão dançar. Esses batatas aí vão dançar, ó. Vamos dar motor pros dois, mano. Vai lá. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles, rapaziada. A gente vai ter que ir lá trocar o pneuzinho. Só pista seca agora. Tem três caras na frente da Antony. Tem umas carinhas de médio ali que se deram bem, né? É o Fortrema, o Westre e o Williams estão na nossa frente. O nosso querido Piastre. Ele tá em décimo terceiro. Largou mal ali, mas ele tá com o pneu médio. Isso quer dizer que ele não vai... Ele vai tentar uma parada apenas. E a Antony e o Gomes já vai passando os batatas aí que colocam o pneu verde. Recuperando ela na segunda posição. E terceira. E já vamos pegar a primeira posição com a Antony. Aí, batatão. Pega essa ultrapassagem. Tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá muito tranquilão. Então... Só manter esse ritmo aí, ó. E torcer pra não vir água, né? Ter a volta seis ali, não vai ter água. Vamos agora acelerar, galera, o tempo. Nove voltas restantes. Daqui a pouco a galera vai começar a trocar pneu, né? Os batatas foram os primeiros a trocar ali. Então, bem atrás. Bem atrás. A Antony fez o melhor tempo da volta ali agora. Melhor volta, por enquanto. Os dois carros estão super afiados. Deixa eu ver. A questão de pneu. A gente tem mais quatro voltas. Então, na volta dez, volta oito. Talvez volta oito, volta nove. A gente troca de pneu. Vou programar a Antony primeiro, hein? Dessa vez, rapaziada. Antony tá sentando o pé, velho. Vamos colocar pneu pra ela. E pneu pro nosso querido... Gomes. Vamos mandar o Gomes primeiro, mano. O Gomes sempre é a cobaia, né? O Gomes é a cobaia, galera. O Gomes é a nossa experiência. Vamos lá. Trocar o pneu. Já pensou? Esquece de trocar o jogo de pneu aqui. O Gomes, próxima... Próxima... Próxima volta já entra no pit. Depois a gente coloca ela. Ele entrando, eu já aperto pra ela entrar também. Acho que é agora, hein? Beleza. Vamos programar o dela aqui. Já deixar no esquema. Pneuzinho amarelo. Vamos lá. Sem erros. Gomes voltou em quinto. Oitavo. Ficou pra oitavo, galera. Mas tranquilo. Pode agressivar o pneu. Não dá nada. Pneu novo. A Antony tá em primeiro. Todo mundo ali vai ter que parar. Suponho. Suponho não. Vai ter que parar. Agora a Antony vem pro pit também. Vamos ver que posição que ela volta. Ela tá em primeiro ainda. Ah, porque os caras pararam junto. Então, passou geral. Passou geral ali, galera. Ela voltou em sexto na frente do Gomes, normal. E deu ruim, galera. Deu muito ruim. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Já vamos pedir pit pra Antony, galera. Não tô acreditando nisso, rapaziada. Não tô acreditando nisso, mano. Não tô acreditando nisso. Vamos colocar pneu azul. Chuva, galera. E chuva pesada. Chuva pesada. A gente deu azar. Por uma volta a gente deu azar, mano. Te deu azar. Já pedi pra Antony. Vou ter que entrar com o Gomes atrás também. Com o Gomes eu vou entrar com o intermediário. Não, vai azul também. Essa corrida talvez vai ser a corrida perdida, galera. Por causa dos dois pits. A Antony tá sentando o pé ali, mas vai ter que parar novamente. Nossa, é inacreditável isso, velho. A gente vai ter que fazer fila no pit stop. Vai ter que fazer fila no pit stop. Vai lá, voltou em quinto. Sexto, sexto, sétimo. Meu Deus, todo mundo ali já trocou pra pneu azul. Então os batatas na nossa frente que vai ter que parar ainda. Ela tá em sétimo, mano. O Gomes chiou ali. Erraram no pit dele, velho. Erraram no pit dele, cara. Que sacanagem. O que aconteceu com a gente? Foi... Lamentável isso aí que aconteceu com a gente agora, hein. Tem que entrar duas vezes. Ah, meu Deus. A Antony vai conseguir ali pelo menos um quinto lugar, talvez. Vamos ver. Passou ali mais um. Ela já tá em quarto lugar, galera. Tá bom. Só que o Piastri está na frente dela. Isso é preocupante porque ele tá disputando o campeonato, né. A gente vai ter mais uma corrida apenas pra tentar ganhar o caneco. Nossa, a Antony teve muito azar, cara. Teve muito azar. Nosso querido Andrezão lá tá tendo dificuldade lá atrás. Vamos... Ele tá reclamando, dizendo que tá estranho o carro. Mas não dá, Andrezão. Não dá pra fazer nada, cara. Penúltima volta aqui pra Antony. Vamos colocar... Trapassagem. Modo trapassagem. Tempestade tá total. Tá total, galera. E ela tá indo pro terceiro, galera. Pra cima do terceiro e pra cima do primeiro. Então, terceiro e segundo ali. Não tem tão pódio. Ela tá atrás do Vascal, depois é o Piatri. Tá na agressividade total. Parece que a trapassagem tá prejudicando o motor. Ah, não, Antony. Ignora, mano. O motor está fazendo o arulho. Ignora, mano. Terceiro lugar já. Passe esse cara aí que a gente diminui o ritmo. Beleza. Segundo lugar. Vamos ficar no alto aqui. Tem gasolina total. Tranquilo aí. Pra você pegar e tentar o primeiro lugar. Ó, dá pra pegar o primeiro lugar, galera. Mano, é show da Antony na chuva. Essa super pilota de chuva, hein. Mano, vou colocar tudo. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai passar. Eu acredito, mano. A curva é pra nós. Nossa, ela xingou, cara. E a chuva é muito forte. Tá acabando. Meu Deus do céu, velho. Não quebra não, motor. Não quebra não, motor. Vamos ver aqui a condução. Tá tranquilo. Ela vai passar, mano. Eu acredito, galera. Eu acredito na vitória. Acredito na vitória do título. Pode ser o título. Pode valer o título. É a Antony. Passou no final. Passou no final. Pra ganhar. Pra ganhar. Pra ganhar. É a vitória da Antony. Meu Deus. Que corrida. O André ainda chegou em sétimo lugar, galera. Que ultrapassagem na reta final da Antony. Maravilhoso, mano. Digno de Ayrton Senna aí na chuva. Que corrida pra nossa pilota. Maravilhosa. Melhor corrida até agora do... Da série. Do canal. Muito... Nossa. Mano. Muito top, velho. Como esse jogo. É... É emocionante. Um joguinho de... Estratégia. Que... Gente emocionada, cara. Na moral, mano. Acho que a gente vai ser campeão. Acho que não tem mais jeito. Ela ganhou 25 pontos. O... Vamos ver aqui o Oscar. Ele fez 15. Se a gente tiver esses mesmos 25 pontos. Na frente. Já é campeão, galera. Antony já é campeão. Deixa eu ver. 25, 120. Não. Ainda dá. Vai que Antony quebra. Na próxima corrida. O Piastri ainda pode ser campeão. E o Andrézão tem terceiro. E no Mundial de Construtores. A gente ali humilha no geral. Alguma coisa no nome Prozeiras Race. Ele soa muito bem. Prozeiras Race ficará contente com o resultado robusto. Milão. Parabéns, Antony. Galera. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo emocionante. Só falta uma corrida para terminar essa temporada da Fórmula 3. A gente vai decidir se sobe ou não para a Fórmula 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve se não for inscrito. Comenta também. Fiquem com Deus. E até mais. Valeu. Falou. Ainda. 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 Tchau.